Janeiro de 1993, nós compramos em casa o primeiro computador pessoal, eu chamei os filhos e falei assim, liga esse negócio aí pra mim. Pai, não é assim, você tem que aprender, fazer, pode deixar. Eu sei o que eu faço, sou professor. Você vai me ensinar? Tá no ginásio, tenho doutorado. Fiquei ali uns 15, 20 minutos, achei ótimo. Falei, isso aqui é uma máquina de escrever turbinada. Ali pelas tantas, uma hora eu apertei uma tecla e o computador me tratou como um imbecil. Apareceu na tela assim, você tem certeza que você quer fazer isso? E eu disse sim e perdi tudo. Aí eu fiquei parado uns 3, 4 minutos olhando, pensando assim, onde será que tá? Onde tava? Na minha arrogância. Estava na minha incapacidade de aprender e de me integrar a um processo de mudança. O computador era pra mim uma estupenda oportunidade de mudança. Às vezes a gente resiste à mudança por conta da arrogância. E a mudança pode ser uma estupenda, repito, estupenda oportunidade de ir em direção ao futuro.